Achei no mercado o queijo que eu gosto. Fazia tempo que eu não achava. Você não vai derreter ele? Posso derreter, mas eu gosto de comer com requeijão e torrada. Pode deixar que o papai pega pra você pela décima vez, tá filho? Pode ficar tranquilo. Vou dar pro Noah também. Queijinho? Você vai gostar desse. Amor, eu tenho que ficar pegando toda hora mesmo que joga? É, você é pai? Nossa! O que que é? Você é o pai? Ó, não pode jogar. Não pode, tá bom? Obedece ao papai. Queijinho. Ih, não quer queijo não. Tá, filho. Dá na mão dele. Tá. Vem na casa, deixa eu ver. Não, aqui ó. Ai, que gostoso. Que gostoso. Agora é pro papai. Não, papai não quer, não. Tá. Papai não quer. Papai não quer. Nossa! Papai quer igual o vovô, não quer queijo. Papai quer queijo derretido. Mamãe vai derreter. Ah, lá. Gostou, mamãe vai derreter. Hummm. Gostou, mamãe. Muito bom mesmo. E isso é pro chão pra vovó também, viu, Bela? Nossa, esse queijinho é muito bom. Vai lá. E ó, que gostoso. Que al dente, ó. Ó, ó, ó. Tchau. Tchau. Tchau.